Eu recebi a informação de que você tem um item de muita importância que pode estar à venda. Ah, hum... Bom, havia outro comprador interessado, mas ele não está aqui, então... Eu acho que temos um trato. Cavalherão! A ui sutil! O anão! Fica calma, Rainbow Dash! Fica calma, ela sabe o que faz! O anão, Derring-Doo! Dê pra mim! A wizard, o querido, sabe que eu te amo. Mas eu não posso lhe dar antes de pedi-lo em casamento. Muito interessante. Porque os meus amigos aqui querem pedir uma outra coisa. Podem vir! Podem vir! Vamos, Derring-Doo! Vamos lá! Reage! Derring-Doo! Eu estou no seu papel! Quer que eu jogue pra você? Derring-Doo! 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 Eu vou ajudar você! Oh! 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 Não precisa! Eu diria que você já ajudou bastante! Mas o que foi que eu fiz? Ai, ainda bem que você está bem! Rápido! Onde está doendo? Dói aqui! A Derring-Doo e o anel foram capturados pelo terrível Alwizotil e a culpa é toda minha! Dash, tenho certeza que você só teve boas intenções! Não importa! Vamos pra casa! Não podemos voltar agora! Ela precisa da nossa ajuda mais do que nunca! Foi tentando ajudar que eu me meti nessa confusão! Você tinha razão, Twilight! Devíamos ter ficado fora! Olha, tem mais coisas acontecendo do que estamos vendo! Em todo livro da Derring-Doo sempre tem! Nós não podemos abandoná-la! Ela não quer minha ajuda, Twilight? Pode ser! Mas talvez ela precise mesmo assim! Não! Minha heroína está muito melhor sem mim! Você não é assim? Talvez a Rainbow Dash ajudaria qualquer pônei num piscar de olhos! Ou num fechar de olhos neste caso! Ela está aqui onde não tem nada pra fazer! Ela devia estar em casa! É ótimo se espelhar na Derring-Doo, mas você a admira tanto que deixou de dar valor a si mesma, Rainbow Dash! Ela está no forte e nós estamos aqui! E nós não seríamos quem somos se não tivéssemos ido atrás dela! E você também não! Então, você está com a gente ou não? Encontrou algo, wizzotil. E o outro atenta-o! Música Não! Não! Música Ah! Música Renda-se agora, Wizzotill! Ou, eu vou ter que acabar com você! para liberar oitocentos anos de um implacável calor sufocante!